Bacana ver, assim, bastantes jornalistas ali na competição. Muito bonito ver o estádio. Isso que faz a gente se emocionar. Ficar mais apaixonado. Em relação ao jogo, foi um jogo muito disputado. Sabíamos que encontraram uma pressão. Conseguimos atingir nosso objetivo, que era fazer o gol logo no início do jogo. Sabíamos que eles iam se abrir. É sempre difícil quando você toma um gol no início do jogo. A equipe acaba deixando espaço. O que foi o que aconteceu? Com duas ou três oportunidades, nós conseguimos. Parabenizar meus jogadores pela luta. Nós sabemos que estamos ainda abaixo do que eles podem recorrer. Mas eles estão sendo muito corajosos. E no dia a dia, temos trabalhado muito forte. Eu acho que a nossa primeira meta foi atingida. Terminando essa primeira fase. Entre os quatro primeiros colocados. A gente tem que ser muito importante. E parabenizar a nossa torcida que vem de longe. Apoiar o caminho aí. E a gente tem que ver da Jumbo. Cada dia que passa, a gente fica mais feliz em ter a torcida. A gente motiva mais a gente em também. É o que é o que é a escolha, e a escolha que é o que é que fazemos em torno. O que é que você tem? Falar? Falar? O primeiro é o que é a questão de se colocar em torno da área de milagro, o que é que vai ser o que ela fazia a escolha? E o segundo é que ela dizia que ela fazia a escolha de um bom assar a escolha e o que a escolha é a escolha para fazer isso. O terceiro é que ela fazia o que fazia ser o que fazia. O campo não estava em condições muito boas, mas as duas equipes, a gente não pode ficar Eu acho que é isso, com relação à leitura do jogo Não foi só eu que fiz a leitura, mas os jogadores também E essa última semana nós colocamos bastante esse ponto importante que ele falou Não adianta só jogar, a gente tem que fazer a leitura do adversário Isso é o que você vê! É um grupo bonita, a respeito, é o nosso grupo É um grupo boa daquina Você tem que buscar a leitura Um grupo boa, um grupo exigente O grupo exigente E uma maneira inteligente Ou um grupo exigente Isso é assim, como vocês falam lass... Eu primeiro, vamos lá, nós vamos lá Vamos lá, para vocês vão falar Tem uma pergunta, um lugar É que ela é feita que você tem uma coisa que ficou Ou que ela é feita que você tem um tautismo? De maneira, o aniversário teve uma esposa de bola, mas nós fomos mais efetivos na criação de oportunidades para o Flamengo. Isso às vezes acontece no futebol. Mas o Tanja tem uma grande equipe, gostou de qualidade, e é sempre mais difícil você atacar do que você fez. Acho que o treinador fez as mexidas certas, até jogou corajosamente, abrindo o tiro para jogar. Eu acho que o futebol é muito bom. Eu acho que o futebol é muito bom. Eu acho que isso é bonito. O público vai mais ver um futebol. E é muito bom. 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 Tem um instante para ninguém. Ninguém consegue responder mais. Ou seja, a gente tem que trabalhar de acordo com os jornadores que você está fazendo. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo. Já que a gente tem que falar com a gente tem uma aula com mais. Quem ficou essa? Pense que você vai embora. Algumas, não está. Então, a gente tem que pensar em um desagüi e um pouco mais. Você consegue pensar em um dos lados? Elas, o que você está fazendo. O que é o que é o que é o que é o que é? O objetivo nosso é estar entre os seis primeiros golpes. Esse é o primeiro objetivo. Nós temos aí um projeto que ao longo do tempo nós vamos tentar introduzir uma filosofia de jogo, que os jogadores fiquem adaptados. Nós temos o primeiro passo a equipe que nos conecte em nós together. Nós temos um movimento melhor. O que é a cultura, o que são usado, ou a Мар? Essa é a experiência, a cultura da vida. A gente tem um nível de equipe muito forte. O que é o trabalho que nós aprendemos a fazer? Nós temos uma filosofia deboards esomethings de transporte. Nós temos um período de Möglichkeit a fazer isso. Enquanto o tempo, temos um o regime de transporte e coisa, e umaira melhor. E é uma questão em que fete muito爱 para nós, Nessa forma de acompanhar alguns deles e acompanhar a mí, Tchau, tchau.